Música Pedido de trancamento de ação penal contra ex-diretor da ANAC é negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O ex-diretor de infraestrutura portuária da Agência Nacional da Aviação Civil, Rubens Vieira, buscava o trancamento da ação penal onde foi denunciado por associação criminosa, corrupção ativa e tráfico de influência. De acordo com o Ministério Público, Rubens Vieira foi indicado para atuar na ANAC pela chefe de gabinete regional da Presidência da República em São Paulo, no governo Lula, Rosemary Noranha, em troca de favorecimentos pessoais, como a nomeação de sua filha para um cargo na ANAC e o pagamento de uma viagem de navio. No STJ, a defesa alegou falta de nexo entre as acusações e argumentou que a denúncia não descrevia minimamente a conduta criminosa do acusado e não demonstrava indícios suficientes de tráfico de influência. Mas, de acordo com o relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Nefe Cordeiro, a denúncia aponta 15 eventos relacionados aos favores pedidos, vantagens solicitadas, cobradas ou recebidas pelo irmão de Rubens Vieira, Paulo Vieira, que constatam que o ex-diretor foi beneficiado pela relação com Rosemary Noronha. Diante disso, o ministro entendeu não haver a presença de quaisquer das situações que justifiquem o trancamento da ação penal e negou o pedido ao ex-diretor. Legenda Adriana Zanotto